Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem decidimos que há mais mundo para além da Ucrânia, sendo que apesar disso vamos, como é evidente, começar com a questão da Ucrânia, onde continuam a decorrer conversações entre os dois lados. A exagerância continua a haver a hipótese de a Rússia pretender ficar com uma parte substancial da Ucrânia, nomeadamente a parte sul, de algum modo fechando e aniquilando a economia, fechando a Ucrânia ao Mar Negro e aniquilando a economia, uma parte substancial da economia do futuro país, haver um futuro para aquele país. Como é que o embaixador tem visto os últimos acontecimentos na frente de guerra? Eu volto a notar que é sempre difícil falar quando há uma diferença temporal entre aquilo que nós estamos a dizer e o momento em que esta emissão vai para o ar. E, portanto, nós não sabemos se, entretanto, nas últimas 48 horas de diferença há alguma substancial mudança. Há um ponto importante que foi patente nestes últimos dias, foram declarações oriundas de Moscovo, no sentido de sublinhar aquilo que Moscovo passou a dizer, que era que a importância essencial desta operação se situava na necessidade de proteger a parte leste da Ucrânia, isto é, a zona de Donbass e as duas repúblicas autoproclamadas e reconhecidas por Moscovo. Portanto, tirando um pouco o foco àquilo que parecia ser, em função de um conjunto de ações de natureza militar, que a Rússia tinha vindo a promover, quer no sul, como o António agora ficou, mas quer no norte, através da fronteira russa e da fronteira bielorussa, umas em direção a Kharkiv, outras em direção a Kiev, que a Rússia teria, digamos, uma espécie de objetivo global sobre o país. A Rússia diz que não, que o seu objetivo é essencialmente proteger as duas repúblicas, o que faz presumir, e a leitura dos observadores é se isto não é um recuo tático ou se era verdadeiramente o objetivo estratégico, mas faz presumir que a Rússia se contentaria com uma operação limitada. Isto é, de certo modo, contrastante, vamos ser claros, com aquilo que a Rússia disse no início desta operação, nomeadamente aquilo que era a sua reação face à aproximação das fronteiras NATO, da sua própria fronteira, o problema da fixação das forças convencionais na Europa, a questão da própria entrada da Ucrânia para a NATO. A Rússia dá por adquirido, provavelmente, que a Ucrânia não conseguirá entrar para a NATO, isto no fundo há declarações do Presidente Zelensky já nesse sentido, embora também dê por adquirido que vai ser difícil o processo de entrada para a União Europeia, com todas as garantias de segurança, que isso também possa eventualmente dar à Ucrânia. Mas o António diz bem, a Rússia, de certa maneira, ao criar uma espécie de uma faixa costeira sul que impede o acesso da Ucrânia, quer ao Mar de Azov, quer em particular ao Mar Negro, e as operações, no momento em que falamos, ainda não se situam, não chegaram a Odessa, e em particular não cobriram a faixa final que leva até à fronteira da Moldova. A Rússia, ao dizer isto, parece que dá razão àquilo que eram os observadores ocidentais, num sentido de que há um certo impasse naquilo que são as operações de natureza terrestre. Eu digo terrestre por uma razão simples, é que a Rússia não tem funcionado apenas e só no plano terrestre. Mesmo antes da própria, ou no primeiro dia da ação militar, a Rússia fez um bombardeamento pontual a muitas estruturas de detecção de aeronaves, o que faz com que, no fundo, a Rússia criou uma espécie de zona de proteção de exclusão aérea sobre a Ucrânia. E fez isso para facilitar, não só a movimentação das suas próprias forças aéreas, mas também para destruir aquilo que eram, aparentemente, estruturas quer de detecção em matéria de radar, quer estruturas militares detetadas e conhecidas, quer estruturas que, eventualmente, até nem fossem muito conhecidas do seu ponto de vista público, mas onde a Ucrânia tinha material de guerra, material militar e até unidades regulares ou irregulares. Nós estamos numa guerra que não tem só verdades, que tem mentiras dos dois lados, e, portanto, é uma guerra em que muitas das coisas que são vistas como às vezes como civis também têm uma utilização militar e a Rússia, ao fazer algum tipo de ações, está com certeza a funcionar com base numa inteligência que supunha também que a Rússia até estivesse bem melhor do que o que parece, sobre um território que está ali ao seu lado e que era um objetivo de natureza militar evidente. Portanto, nós estamos, neste momento, à espera do que será o próximo Ronda Negocial e os resultados desta Ronda Negocial, em particular para percebermos se a Rússia se confortará com a possibilidade de haver avanços de natureza institucional e isto significa, portanto, o recurso da parte ucraniana que permitam consolidar aquilo que é os ganhos de soberania, ganhos no resto do território. Mas, se assim acontecer, isto significaria que a Rússia estaria preparada para que o resto da Ucrânia, isto é, uma Ucrânia titulada pelo presidente Zelensky e por aquilo que é o governo de Kiev, no fundo pudesse reorganizar-se. Reorganizar-se com uma pequena alteração ao próprio Estatuto da Ucrânia, que já tem a ver com a própria declaração de Zelensky face à não entrada para a NAP, isto é, uma neutralização da Ucrânia. Neutralização, o que é que significa? Significa que a Ucrânia nunca ficaria nem do lado ocidental, entrando para a NAP, nem ficaria, naturalmente, do lado oriental, ligando-se, coligando-se com a Rússia. Mas isso significaria que a Ucrânia se desmilitarizaria, isto é, que aquilo que existe em termos de forças militares na Ucrânia seriam desmanteladas, e a Ucrânia ficaria assim uma espécie de Costa Rica em matéria de... com um grupo de polícia? Não. O Zelensky já disse que isto não significaria a desmilitarização da Ucrânia. O que significa, portanto, que a neutralidade teria que ser vigiada. Como é que se verifica o vigiar essa neutralidade? Quem é que faz essa avaliação? A certa altura tinha-se falado que numa das reuniões, que ainda no tempo em que essas reuniões tinham lugar na Bielorrússia, agora já mudaram de sítio, já passaram para a Turquia, tinha-se falado que havia três países, a própria Turquia, o Reino Unido, os Estados Unidos, que iriam fazer essa vigilância. Mas depois como é que isso funcionaria? Quem é que mediria quando é que a neutralidade seria quebrada? Depois Zelensky numa... Quem acreditaria em quem? Quem acreditaria em quem? Depois Zelensky numa declaração que fez há dias, disse que para aceitar essa neutralidade, a própria neutralidade, e imaginamos que também para aceitar qualquer evolução da natureza institucional que tivesse a ver com a gestão das soberanias a leste do país, teria que haver um referendo. Mas um referendo como? Como é que há um referendo hoje na Ucrânia? Com cidades ocupadas, com 5 milhões ou 4 milhões e tal de pessoas deslocadas para fora do país, mas que referendo é este? Onde é que está o caderno eleitoral para o referendo? Quer dizer, há aqui um problema quase institucional. É claro que depois nós podemos evoluir para uma decisão que, dada a impossibilidade do referendo, seja tomada pelo Parlamento. E aí sim, era possível uma decisão parlamentar que validasse aquilo que fossem as concessões. Eu acho que há aqui da parte do Presidente Zelensky também uma preocupação, que é legítima, no sentido de que as suas decisões, que podem ser decisões graves relativamente ao futuro da Ucrânia, terem algum apoio e alguma legitimação. Caso contrário, poderia ter uma reação negativa relativamente ao modo como faria as concessões face à Rússia. Mas isto liga-se, portanto, à questão do cessar-fogo. E nós sabemos que o cessar-fogo significa uma espécie de uma cristalização de posições no terreno. E nós, que acompanhamos as questões internacionais há muitos anos, já sabemos que o que é mais comum no cessar-fogo são as violações do cessar-fogo. Exato. A capacidade de controlar várias frentes e a vontade de algumas frentes de tirar partido da situação conjuntural é muito grande. Portanto, estamos ainda numa situação muito, muito vaga. Gostava, no entanto, de dizer o seguinte. Parece-me evidente que muito daquilo que tem sido a postura pública de Zelensky, que no fundo tem um papel de mobilizador, no fundo, da vontade internacional de apoio ao seu país, tem muito a ver com aquilo que ele tem vindo e o modo como ele tem medido as declarações que faz, tem muito a ver não só com a situação no terreno, e como o modo como essa situação no terreno é lido, mas também muito provavelmente, e nós aí não sabemos, com as promessas que tem tido por parte dos seus apoiantes no mundo ocidental. Nós vimos que um dos elementos constitutivos dessa promessa, ou dessas promessas, ou desse apoio, foi a ida do Presidente Biden à Polónia. Nós também verificámos que essa ida do Presidente Biden à Polónia, que estava ligada ao anúncio de uma grande medida, de um grande anúncio, acabou por não ter um grande efeito. Pelo contrário, eu acho que teve algum impacto, eu não diria negativo, mas menos positivo, porque o Presidente Biden ao ter dito no seu discurso que gostaria de ver Vladimir Putin fora do poder, o que é uma vontade que eu acho que aliás é partilhada hoje em dia em grande parte do mundo, depois há um recuo por parte da Casa Branca, no sentido que o Presidente não queria dizer bem isso, isto é, não estava a promover uma mudança de regime, ou uma mudança de titulares dentro da Rússia. Bom, esta atrapalhada, se assim podemos dizer, e que tem muito a ver com uma tendência que às vezes Joe Biden tem para pequenas gafes, acabou por ensombrar, a meu ver, o efeito prático daquilo que foi a vinda de Biden à Europa, que era, no fundo, o consolidar não só o apoio americano e a determinação americana, mas também a ação comum e a frente comum, quer com a União Europeia, quer com a ANAP. Foi um gesto importante, embora nós devamos pensar que a posição americana nesta crise e a posição europeia nesta crise não são exatamente as mesmas, isto é, estão exatamente no mesmo cumprimento de onda, mas as opiniões públicas europeias e a opinião pública americana não têm exatamente o mesmo sentimento face a esta guerra. Para mim é muito claro, se olharmos para a cerimónia dos Oscars, onde passaram um minuto de silêncio, se a cerimónia dos Oscars tivesse passado na Europa, a coisa tinha sido completamente diferente. Zelensky tinha entrado em direto, tinha havido uma grande mobilização popular. Os Estados Unidos, a opinião pública, têm outras preocupações. E, portanto, nós temos que perceber que o tempo da guerra é também um tempo de algum cansaço e de alguma distância. E, mais do que isso, os Estados Unidos têm um grande adversário no campo mundial, que para eles é fundamental, que é a China. A Europa tem uma grande preocupação a nível imediato, que é a Rússia. Ambos estão juntos nesta altura e neste movimento de natureza internacional. O tempo nos dirá se esta unidade, em termos funcionais, se mantém. Agora, que esta unidade foi importante para reforçar a frente ocidental e para dar um sinal forte a Vladimir Putin, isso parece-me evidente. Claro. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema desta semana. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para nos situarmos em França, onde, dentro de um mês, um mês e meio, os franceses contarão com um novo, talvez o mesmo, Presidente da República. Como é que tem observado a corrida que, tudo indica, voltará a sorrir a Emmanuel Macron? Macron foi um candidato em 2017, eu não digo inesperado, mas se tudo tivesse corrido normalmente, François Fillon seria Presidente da França. O facto de François Fillon se terem envolvido, ou terem surgido na altura um conjunto de escândalos, relativamente às ligações familiares dele, e determinado tipo de procedimentos menos corretos, fez com que Macron furasse um pouco no meio desse conjunto de candidatos, e, em particular, aproveitasse a circunstância da esquerda, se ter partido e ter praticamente desaparecido, depois daquilo que tinha sido o quinquenato anterior de François Hollande, que não é, digamos, um benchmark, uma imagem de marca propriamente naquilo que é em termos de candidaturas presidenciais. E, portanto, Macron, explorando um bocadinho, algum eleitorado de esquerda moderada, e algum eleitorado de direita também moderada, o centro em França não é muito uma realidade política. Era François Mitterrand que dizia esta frase magnífica que é o centro em França ou está à direita ou está à direita. E, portanto, o centro em França normalmente está à direita e normalmente não está à esquerda. E Macron, com a figura nova, com um perfil novo, com um partido novo, numa França que, tradicionalmente, em que os presidentes criam partidos ou aproveitam estruturas de natureza política para que se reforçarem, conseguiu um espaço de manobra, tendo um mandato complicado. Tivemos o tempo do gilégio, onde tivemos alguns escândalos, mas Macron deu uma imagem nova e, em particular, deu uma imagem internacional. E, em França, por exemplo, mais do que nos Estados Unidos, a imagem internacional tem alguma importância. Uma imagem internacional de alguma liderança, particularmente num tempo de declínio da senhora Angela Merkel, num tempo de saída dos britânicos da União Europeia e num tempo em que a França era, manifestamente, o grande poder militar, político, presença no Conselho de Segurança, etc. Mas, assim, Emmanuel Macron talvez achasse que tudo isso lhe iria correr um pouco melhor, exatamente quando Merkel saiu e quando os britânicos também saíram. Eu, já agora fazendo citações, Harold Macmillan dizia sempre, quando lhe perguntavam o que é que você mais teme na política? Os factos, meu caro, os factos. E, portanto, os factos são sempre coisas que nós não controlamos e o futuro, quer dizer, os factos têm mais imaginação do que os homens. E, portanto, Macron acabou por ter mais problemas. A própria França não avançou grandemente, nomeadamente pelos aspectos económicos, etc. Macron foi modulando a sua posição, por exemplo, sobre fazer uma postura, eu diria até inteligente em termos de tempo, por exemplo, em relação às questões energéticas. Depois de ter sido contra o nuclear, acabou agora por ser a favor de um certo modelo de nuclear. O que vai bem e rima bem com o sentimento atual relativamente ao problema das dependências face às energias fósseis. Exatamente. Portanto, digamos que... E depois também a sua oposição não se soube organizar. A oposição à direita, isto é, a direita democrática tradicional, que vem do holismo nas suas diversas variantes, Chirac, Sarkozy, etc., nunca encontrou uma cara que verdadeiramente a representasse bem. Fez umas primárias, e nessas primárias ganhou o Valérie Pécresse, era uma mulher, era uma mulher que tinha sido ministra de Sarkozy, tinha uma boa imagem como ministra das questões universitárias, só que, do seu ponto de vista de campanha, é um desastre. E foi um desastre, e o seu primeiro comício foi um desastre, e a magnificação pública desse primeiro comício demonstrou um desastre. Por outro lado, Pécresse também teve um problema para julgar. É que na extrema-direita, para além da tradicional candidatura de Marine Le Pen, que já vem do tempo do seu pai, mas Marine Le Pen, de certa maneira, adocicou o seu discurso. E ao adocicar o seu discurso, normalizou-se, para utilizar uma expressão que se diz em França, normalizou-se muito. E isso fez com que tivesse surgido, ao seu lado, um outro candidato de extrema-direita, Henrique Zemou, uma personalidade mediática, muito bem preparado, com uma leitura histórica, patriótica da França, que rimava bem com um certo desencanto de uma França que estava preocupada com os imigrantes, com a presença islâmica, com um certo desfazer da identidade francesa. E isto acabou por dar a Zemur um salto inicial muitíssimo forte. Zemur teve um azar, do seu ponto de vista gráfico. A sua campanha era um grande Z, e que aparecia por todo lado. Agora o Z é utilizado pelos russos nos tanques para a invasão da Ucrânia. Portanto, o Z de Zemur teve que desaparecer. Porque ficava mal. Embora Zemur tivesse um discurso relativamente a Putin, digamos, contemporizador, e até, de certa maneira, desculpabilizante no início da guerra. Agora não, as coisas, entretanto, já mudaram. Le Pen, entretanto, conseguiu reforçar-se. Zemur caiu um pouco com o surgimento de Valéry Pécresse. Como é dizer que Valéry Pécresse era uma espécie de média aritmética dentro da direita moderada francesa. Não era tão à direita como Henri Chioty, ou como Vauquier, mas era mais à direita do que Xavier Bertrand. E conseguiu, nesse início, tirar força a Zemur. E, neste momento, estão os dois com resultado medíocre. Nas sondagens, quer Zemur, quer Valéry Pécresse, estão com 10%, 11%, e, portanto, não parece que haja capacidade, tendo em conta que Marine Le Pen está com 21%. Macron está com cerca de 28%, no momento em que falamos. Convém dizê-lo que, nas últimas eleições, em 2017, Macron, no final da primeira volta, só teve 24%. E Marine Le Pen teve, creio que, 21%. Fion teve 20%, e o candidato da esquerda, que volta a sê-lo de uma certa esquerda que não é o candidato do Partido Socialista, convém dizê-lo, portanto, Jean-Luc Mélenchon, que teve 19, qualquer coisa, por cento, em 2017, está com 14% neste momento. A esquerda, digamos, do Partido Socialista, que é uma coisa que ninguém sabe já onde é hoje em dia, tem 2,5%. Nada mal, comparativamente com o mês passado, que estava no 1%. Exatamente. A Anne Hidalgo tem esses números, embora tenha o apoio de, não sei se isto é bom ou se é mau, de François Hollande e de Lionel Jospin. Mas, manifestamente, já se percebeu que esta candidata não vai subir e não vai passar, digamos, minimamente, um mínimo de fasquia. O que prova é que a esquerda francesa tradicional está parada, está parada no seu crescimento e que uma esquerda, eu diria pouco, mais inorgânica, que vai buscar gente à extrema esquerda e que vai buscar gente, provavelmente, a setores desiludidos e, se calhar, até alguns gilets jaunes, é uma esquerda que tem, apesar de tudo, neste caso, 14%, mas pode ir até 18% no final disto. Não tem hipótese de ir à segunda volta, não tem forte de fazer uma espécie de esquerda-direita. Mas há um ponto importante, António, relativamente a Macron, que vale a pena dizer. Macron, no final, vai acabar por ter muitos votos das pessoas que, percebendo que PQS não vai passar à segunda volta, obviamente, até para se porem contra Marine Le Pen, vão votar no candidato de centro-direita, porque, no fundo, Macron é um candidato de centro-direita, e vão acabar por votar nele. Portanto, não quer dizer que o resultado de Macron, numa segunda volta, que vai ser aparentemente, tudo indica, contra Marine Le Pen, seja exatamente tão confortável como foi nas últimas eleições, que foi, creio que, 68, 66, 44. Provavelmente vai ser menos. Mas Marine Le Pen, volta a dizê-lo, já que o disse, é a melhor candidata que Macron pode ter para a segunda volta. Porque, nas últimas eleições, o debate entre os dois foi esmagador, e Macron não vai fazer debates na primeira volta com ninguém, só o fará entre os dois turnos da segunda volta, e a capacidade de Macron de esmagar Marine Le Pen é imensa. E as fragilidades de Marine Le Pen são muito grandes, e Macron tem, apesar de tudo, um estatuto de ganho ao final destes quatro anos, muito positivo naquilo que é a imagem da França. Portanto, Macron é, provavelmente, o atual e o futuro presidente da França. Só uma pergunta muito rápida, senhor embaixador, parece-lhe que a guerra da Ucrânia influenciou de alguma forma as eleições francesas, ou nem por isso? Penso que Macron conseguiu, como eu estava a dizer, em França a dimensão externa tem mais importância do que nos Estados Unidos, Macron conseguiu projetar a ideia de alguém que pode fazer a diferença, e toda aquela coreografia das idas a Moscouvo, etc., têm um papel, são importantes para um país como a França, que vive muito dessa imagem da projeção mundial. Fora disso, não vejo que isso possa ter tido grande, grande impacto. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema desta semana. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para irmos desta vez um pouco mais próximo até a Espanha, onde aparentemente o PP, o Partido Popular de centro-direita, aparece, não diria que está a renascer das cinzas, porque não chegou nunca a transformar-se em cinzas, como aconteceu aparentemente com os cidadãos, mas está a ganhar uma inesperada, diria eu, uma inesperada força vital, depois de ter conseguido, de estar prestes a conseguir, falta a entronização, digamos, do Congresso, conseguir um novo presidente. A Espanha, é muito interessante perceber como o primeiro-ministro espanhol e como o Partido Socialista Obreiro espanhol, que conseguiram chegar ao poder, de certa maneira, por uma crise da direita espanhola, apesar de tudo e depois de toda aquela relação estranha com o seu contraparte mais à esquerda, Unidas Podemos, a saída do líder da Unidas Podemos, do governo, etc. Mas como o Sanches tem conseguido sobreviver neste contexto, numa Espanha que a certa altura parecia muito e crescentemente mobilizada por uma agenda mais conservadora à volta do PP. O PP tem um tempo importante e de certa força com José Maria Aznar, tem depois dois mandatos de Rajoy, digamos, menos mobilizantes para utilizar, para ser no understatement, e depois Rajoy procurou criar a sua discípula Soraya Sainz de Santa Maria como sua sucessora. Ela ganhou uma primeira volta na eleição interna dentro do PP, perdeu-a contra Pablo Casado, que era uma figura, digamos, com um ar, um bom aspecto, digamos, no plano da apresentação das coisas e um sentimento de que poderia, com um discurso conservador, segurar a saída para a direita, nomeadamente para aquilo que depois veio a ser o Vox de militantes, e Casado fez uma oposição competente, eu diria que fez uma oposição competente. Teve problemas internos em sérios, primeiro, mesmo nas escolhas que fez, recordo-me uma figura como Caetana Álvares de Toledo, que era a sua, uma figura muito interessante até sob o ponto de vista intelectual e que foi porta-voz do PP, mas que a certa altura se virou contra Casado e criou dificuldades internas. Casado tinha um secretário-geral que era, funcionava como às vezes os secretários-gerais funcionam nos partidos, como o diabo para fazer as coisas que o presidente não queria, o seu nome é Eudoro Garcia e a Gea e a Gea foi, digamos, o manipulador e ao mesmo tempo era a personalidade que era utilizada por Casado para fazer as tarefas, o dirty work. Isso acabou por ser fatal, porque a EGE acabou por se incompatibilizar com algumas figuras importantes do partido e particularmente fez um erro fatal ao tentar criar uma ratoeira, ainda hoje não se percebeu o fundamento dessa ratoeira, relativamente à líder do partido em Madrid, eleita em maio do ano passado, Isabela Ayuso, que é uma figura com um discurso liberal e um discurso que na altura colou muito bem até numa certa reação ao radicalismo da pandemia. Foi muito interessante ver como havia um setor jovem, moderno, que foi que se ligou a isso e a certa altura Ayuso aparece um caso ligado a um irmão de Ayuso que estaria com os negócios com as empresas farmacêuticas ou qualquer coisa e o PP terá feito esta é a versão que existe alguma campanha no sentido de propagar e ligar o nome da líder da líder de Madrid a isso foi fatal para Casado porque Ayuso decidiu chamar o assunto a terreiro e disse contem lá vejam lá o que é que é bom, isto levou a uma o afastamento da Egeia e levou o afastamento do próprio Casado e agora aparece como salvação da unidade do Partido Popular o líder da Galiza a Galiza que já tinha dado um grande líder no início do Partido Popular que era que era Fragueri Barney já para não falar em Francisco Franco já para não falar em Francisco Franco e enfim que nasce que nasce na Galiza em Ferrol del Caudillo pois agora tirou o del Caudillo mas só se chama Ferrol mas durante anos chamou-se Ferrol del Caudillo mas Iri Barney foi Iri Barney foi uma figura muito interessante na altura porque no fundo é a figura que faz a transição em termos da direita tradicional eu diria que mais até do que do que do que parecia ser possível ele sai de ministro da propaganda de Franco e acaba por vir a ser uma figura com uma dimensão nacional e particularmente local fortíssima nunca ele perdeu algumas eleições ali e aliás temos que dizer que no plano bilateral foi uma pessoa que manteve uma relação com Portugal muito positiva e a quem nós devemos muito no plano da relação bilateral mas o novo líder o novo não o líder atual da Galiza Feijó Álvaro Feijó é uma figura interessante é uma figura que já tinha digamos dado mostras da sua vontade de se aproximar do poder a grande questão está em saber se esta sua subida súbita e este praticamente unanimismo à sua volta significa apenas um passo de natureza conjuntural tendo em atenção as tensões internas dentro do PP ou se na realidade ele vai surgir como a grande figura da alternativa a Sanchez em algumas próximas eleições e se dentro do PP as coisas são digamos acomodadas e as tensões se acomodam eu não quero fazer paralelos da natureza ibérica eu diria que o PP vive muito aquilo que às vezes o PSD português tem que são momentos muito bons quando estão no poder e depois uma grande luta interna quando está afastado no período em que está afastado do poder vamos manter esse paralelismo entre Portugal e Espanha para lhe colocar a seguinte questão aparentemente e acreditar mais uma vez acreditar nas sondagens depois de uma fase em que a vida política espanhola se afastou claramente do bipartidarismo da ideia de que a experiência não terá sido agradável para os espanhóis e que o bipartidarismo está a ressurgir lembro o caso do Podemos que está destroçado pelo menos relativamente a que era há dez anos atrás e o caso dos cidadãos que também está praticamente desaparecido em combate pergunto-lhe se isso vai poder influenciar de alguma forma positivamente as eleições são só para o ano mas o regresso eventual do bipartidarismo poderá influenciar o PP de Alberto Feijó e já agora desta pequena rasteira será que essas movimentações políticas em Espanha que acabam sempre por vazar um pouco para Portugal também poderão acontecer aqui com o regresso de um bipartidarismo que iria de alguma forma calar os novos partidos que surgiram nos últimos anos António eu fiz há bocadinho um erro chamei Álvaro Feijó é Alberto Feijó fez bem lembrar o bipartidarismo em Espanha nós temos que perceber que o PP do PP nasce-se o Cidadanos o Cidadanos nasce-se bastante do PP é uma ala mais moderna que a certa altura parecia ser uma versão mais atualizada e mais adjornata do PP mas também surge o Vox e o Vox não desapareceu e o Vox entrou inclusivamente em governos quer municipais quer agora no caso de um governo regional e portanto o Vox é o Vox não é para utilizar já agora o paralelo o Vox não é o Chega o Vox não é o Chega o Vox é um partido mais ideológico tem uma agenda até em matéria religiosa até em matéria de aborto tudo aquilo que seja uma agenda conservadora radical o Vox agarrou essa agenda conservadora radical e fez aquilo que acontece muito com os partidos conservadores agarrou essa agenda e deixou que o outro partido aceitasse essas modernices que são comuns à vida dos cidadãos e o Vox além do mais reagiu porque o Vox tem uma outra natureza António que é a reação àquilo que é partilha da Espanha e àquilo que é as ameaças dadas das autonomias e perante aquilo que foi um grande movimento criado pela situação da Cataluña em que pareceu e se calhar não pareceu só que Sanches fez algumas concessões para poder manter-se no poder a algumas pressões alguns partidos e estruturas de natureza autonómica repunha em causa a própria matriz global da Espanha o Vox surge como uma espécie de reforço dessa identidade da Espanha Una que é uma antiga de Espanha e o Vox não desapareceu o Vox está aí com uma porcentagem de votos que varia muito a 16% e portanto o Vox é talvez o fator mais que dificultará mais a bipolarização nós temos que ver como é que fica o Unidas Podemos numas próximas eleições depois da saída do seu líder depois de uma performance eu diria menos menos brilhante daquilo que têm sido os deputados que têm ficado dentro do governo mas o Vox não desapareceu a grande questão que se vai saber é o seguinte o que é que será o modo como o eleitorado espanhol da direita ou conservador se dividirá entre o novo PP de Alberto Feijó por um lado e o Vox como é que isso como é que isso vai como é que o eleitorado conservador vai reagir se houver mais pulsões de identidades em termos de autonomias aí o Vox tem um caminho para crescer agora também temos que ver uma coisa como é que Feijó se vai mostrar e como é que cara é que Feijó vai aparecer será que Feijó é capaz de apresentar uma alternativa a Sanchez Sanchez tem vindo às vezes a crescer em alguns dossiers eu este papel que Sanchez teve e que aliás nos foi útil na Europa recentemente relativamente à questão da energia mostra uma certa capacidade até de funcionamento no quadro europeu Seixas também por outro lado mostrou coragem por exemplo na questão do Marrocos e na questão do Sará Ocidental rompendo com aquilo que era uma postura tradicional da Espanha de afastamento face àquilo que era a sua antiga colónia e apoiando a posição marroquina com isso estará com certeza também a querer que os marroquinos não deixem abrir as portas da imigração para cima de Ceuta e portanto estará a tentar que a pressão marroquina sobre as questões de Ceuta e de Lilia ou sobre Perfil não venham a aumentar este foi um gesto muito simpático em que seguramente os dois reis tiveram algum papel mas Sanchez também está a comprar uma guerra está a comprar uma guerra por exemplo com a Argélia que como nós sabemos foi o Sará Ocidental portanto vamos ver em que medida Sanchez cresce como estadista neste tempo e em que medida o novo líder do PP consegue e tem tempo para isso afirmar-se no quadro espanhol tapando o caminho à extrema direita uma última questão que tem exatamente a ver com isso senhor embaixador parece-lhe que o PP sempre achou sempre considerou que iria fazer parte da cerca sanitária em volta do Vox Isabel Isabel Ayuso não cumpriu cerca sanitária nenhuma aliou-se em Madrid à extrema direita como é que acha que o novo líder do PP vai lidar com esta eventualidade de vamos colocar este cenário que é um cenário perfeitamente razoável vai lidar com o cenário de o PP ganhar não ter maioria absoluta e ter que se aliar ao Vox para conseguir fazer passar um governo essa é uma das grandes questões eu diria quase que é uma questão de um milhão de pesetas para utilizarmos para o antigo mas é uma é muito difícil perceber porque há um adquirido e este adquirido é o que já foi feito a nível municipal e a nível agora das últimas eleições das eleições regionais em Espanha e portanto vamos ver como é que esta cerca sanitária se fará e eu penso que eu penso que em Espanha a exemplo dos Açores as cercas sanitárias têm um limite quer dizer as cercas sanitárias têm um limite que é o limite do poder e quando o poder se aproxima as cercas sanitárias têm uma tentação de cair eu não acredito muito que a cerca sanitária em Espanha se mantenha limite até ao fim vamos ver porque isso seria de facto uma será de facto eu acho que é o primeiro grande desafio teórico que se vai pôr mas vai-se pôr no próprio Congresso António quando Feijó for eleito este debate já terá tido lugar pois claro o debate do futuro e a Espanha a Espanha nisso os líderes espanhóis têm um sentimento de grande pragmatismo eu nunca me esqueço que o líder do Partido Socialista Obrero Espanhol 48 horas antes das últimas eleições disse que nunca se sentiria confortável e nunca dormiria bem se tivesse ao seu lado numa aliança qualquer o Unidas Podemos 48 horas depois o líder do Unidas Podemos era seu vice-presidente Exatamente Muito bem muito obrigado embaixador Seixas da Costa o Arte da Guerra fica por aqui voltaremos para a semana esperemos que novamente com três novos temas até lá obrigado